Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Como vocês podem, já vem pelo título, pela capa. Estamos começando mais um novo quadro aqui no canal, que é a Gabi na Cozinha. Uma vez por mês eu vou estar trazendo alguma receita diferente, alguma coisa gostosa pra vocês aqui. E vamos começar hoje nada mais gostoso do que Páscoa. Ovos de Páscoa, então é isso que eu vou fazer hoje. Vou fazer três sabores de ovo de Páscoa. Então eu vou compartilhar tudo com vocês. Não vou dar muitos spoilers, porque vocês têm que assistir o vídeo até o final, tá? Então bora lá começar, que eu já tô super ansiosa pro Gabi. Não tá cozinha? Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes que eu vou estar usando pra fazer o recheio. E a base do nosso ovo de Páscoa. Como eu falei, a gente vai fazer três sabores, tá? Então pra fazer a base, eu vou estar usando esse chocolate aqui em gotas, da Wilton, que eu comprei no Walmart. Vou também estar usando o chocolate da Hershey's, o amargo e o leite. Então aqui eu separei os dois, porque na hora de derreter, um derrete mais rápido que o outro. Você também está usando o Kinder Bueno. Eu já deixei aquele cortadinho, tudo certinho. Vamos estar usando o morango. E é isso. Creme de leite, leite condensado pra fazer o recheio. Vocês vão ver, não vai dar pra muito spoiler. E vou falar pra vocês também que eu não consegui a forma do ovo de Páscoa, né? Aquela forma tradicional. Eu achei essa aqui no um dólar. Então eu vou estar usando isso aqui pra fazer a base. Creio eu, se Deus quiser, vai dar certo pela misericórdia do Senhor. Então eu vou estar usando essa aqui, tá? Então eu tenho três dessa aqui. Bora lá, sem mais enrolação, bora fazer. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou derreter os chocolates em gotas pra gente fazer a nossa base, do nosso ovo de Páscoa. Então eu vou colocar aqui no meu micro-ondas, 30 segundos. Vou mexer, colocar mais 30 segundos e vou fazer isso até todo o chocolate estar derretido, tá? Por que eu não posso? Sai, Gabi, por que você não pode colocar dois minutos direto? Porque o seu chocolate pode queimar. E é melhor você ir mexendo pra você ver como que ele está, se está no ponto ou se não está, tá bom? Pra gente não correr o risco de perder. Então bora lá. Gente, agora chegou a melhor parte. Vamos aqui fazer a base do ovo, como eu falei pra vocês. Eu vou estar usando esse negocinho aqui da loja de um dólar. Não sei se vai dar certo. Não sei. Mas vou estar tentando aí, né? A única coisa que eu tenho, a única opção. Mostrei pra vocês que eu já derreti todo o chocolate, fazendo aqui em 30 segundos. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo um banho-maria. Vou jogar chocolate aqui dentro. Bastante chocolate. E aí agora eu só vou vir aqui, ó, fazendo isso como se eu estivesse untando a forma. Porque essa é a verdade. Estou sujando, fazendo a minha base, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Por todo esse suporte aqui. E aí depois eu só vou vir deixando todo o chocolate extra. Caiu, tá vendo? Vocês podem ver que já aqui, ó, já tá escorrendo. Então é isso aí. Agora eu vou ficar aqui por alguns segundinhos até escorrer toda esse chocolate extra. Eu vou fazer isso com todos, levar ao freezer por 5 minutos. E quando todos estiverem prontos eu volto aqui com vocês. Gente, se não desse alguma coisa errada, não ia ser aqui, né? É no canal da Gabriela, dependendo da comunidade. Mas, como eu tinha falado pra vocês que a gente não conseguiu achar forminha específica pra fazer o ovo de Páscoa, né? Que são aquelas forminhas de silicone. Ou aquelas forminhas de um plástico bem fininho, sabe? Que é muito fácil na hora de soltar. Eu não consegui achar. Eu consegui achar somente essas forminhas num dólar. E elas são muito grossas. Não deu certo na hora da gente desenformar. Então o que a gente fez? O ovo pode sair quadrado, redondo. Mas seria nos ombros. Então o que a gente fez? Eu pesquisei alguns vídeos e vi pessoas fazendo com bexigas. Então eu tinha algumas bexigas aqui em casa. Eu enchi elas nesse tamanho aqui. Higienizei elas com água e sabão. E depois eu sequei elas com papel toalha. Bem, não pode ter água nenhuma no chocolate. Como vocês já devem saber aí. Então eu fiz isso. E agora eu vou molhar essa bexiga. Metade dessa bexiga aqui no chocolate. Tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Vou fazer uma camada bem generosa. Eu acho que dá pra vocês verem aí, né? A camada tá um pouquinho mais alta. Mas eu acho que dá pra vocês verem. Ó, tô fazendo esse movimento aqui circular. Fiz a camada. Vou deixar escorrer um pouquinho. E vou virar ela. E vou usar um bowl de suporte. Pra me colocar no congelador. Vou deixar no congelador por 5 minutos. E aí, depois eu vou ver se ainda a camada tá muito grossa. Tá muito fina. Se eu vou precisar fazer mais uma camada ou não. Tá bom? Então é isso. Bora lá. Galera, ó. Ficou assim. Não tá dos melhores ovos. Mas vai entrar pra barriga. Vai entrar tudo pra barriga. Eu não entendi o que ele falou. O que eu vou fazer agora? Eu vou estourar a bexiga. Tem que ser com muito cuidado. Ó. Vai soltando. E eu coloquei a frigideira aqui pra dar uma aquecidinha rapidinho. Já desliguei. Ela tá morna. Agora eu vou aqui derreter toda essa borda do ovo pra ficar retinha. Tá? Então, ó. Com cuidado. Eu vou tirando aqui toda a bexiga pra não quebrar. Muito cuidado mesmo. Porque tá bem colada. E ainda com o gelo, né? Na geladeira. E é isso, ó. Tá saindo aqui. Uma hora depois. Aí agora, gente, eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer o formato do ovo. Tá vendo, ó? Tá derretendo. Então eu vou derreter toda a bordinha. Até ficar tudo retinho. Tudo nivelado, tá? Então é isso aqui que eu vou fazer. Gente, deu certo. Olha como ficou. Agora a gente vai rechear a temos plateia. Eu vou fazer aqui, ó. Não, para! Não, amor. Eu vou fazer o negócio. Não! Galera, um dos recheios que eu tô fazendo é de mousse de maracujá. Pra quem me conhece e segue o canal sabe que eu sou amante de maracujá. De qualquer coisa de maracujá. Eu usei uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e usei esse suco concentrado aqui, ó. Que você pode usar qualquer um que você tem aí na sua casa. Agora eu só vou fechar aqui, bater e esse tá pronto. Galera, aqui eu tô fazendo brigadeiro branco. Eu usei três latas de leite condensado e uma colher de manteiga. Aqui eu tô mexendo até virar o ponto de brigadeiro. Até ficar, né? Não, na verdade, o ponto de brigadeiro. E aí depois, quando já tiver no ponto de brigadeiro, eu vou desligar o fogo e vou acrescentar três latas de creme de leite. Gente, agora eu vou fazer o último recheio, que é o ganache. Então eu vou usar o chocolate amargo, o chocolate ao leite e dois cremes de leite. Se eu precisar de mar... Galera, agora é a hora de rechear. Eles não ficaram, né, assim, em formato de um ovinho. Eles ficaram redondos, mas tudo bem. Já comi assim mesmo. A gente vai usar... Eu vou usar mousse de manacujá. Vou usar um brigadeiro branco e vou usar ganache. Então o que eu vou fazer? Dois deles vai com a base do brigadeiro branco, com ganache. E um deles vai com mousse de manacujá e o ganache por cima. Eu vou fazer toda a parte do recheio agora e depois eu vou voltar pra gente fazer a parte da decoração, tá? Então bora lá. E aí E aí Gente, chegou a parte aqui agora de fazer a decoração. Então eu vou começar por esse aqui, ó. Eu vou colocar brigadeiros aqui em volta. A gente fez brigadeiro normal, enrolou. Enrolamos. Aqui a Lohanin enrolou. E aí vou colocar alguns NM's aqui. Não, tá difícil, né, amiga? Agora eu vou também colocar alguns NM's aqui. É muito da criatividade de cada um, tá? Essa aqui é a minha criatividade no momento. Perfeito. Aí agora eu vou fazer esse aqui, que ele é de brigadeiro branco com ganache. Então eu vou colocar morango. Foi. E aí eu vou colocar um Skinner Bueno aqui no meio. Só pra dar uma gracinha. E foi. Agora esse aqui de manacujá, eu vou colocar brigadeiro. E vou colocar o Skinner Bueno. Ficou assim. E aí E aí E aí Galera, então foi isso o vídeo de hoje, a receitinha de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deu errado, mas deu certo Sempre a gente arruma o nosso jeitinho brasileiro de resolver as coisas Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like E hoje eu quero que vocês comentem aqui uma cenourinha que eu acho Tá bom? Então é isso, um grande beijo Até a próxima, tchau!